O que é isso, gente? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada Obrigada A pessoa contundida no aniversário, muito obrigada também Ah, que lindo, que coisa romântica Eu dou as velas, vou assoprar a vela Oi, gente, tô aqui, que eu não tenho mão pra ficar parada Obrigada Adorei, que bolo lindo Como é que eu vou soprar uma velhinha? Não dá, né? É meio brilhante É, difícil, hein? Muito obrigada, muito obrigada 21 anos, tô muito feliz Ele tá completando 21 anos É uma alegria muito grande Obrigada Muito feliz, eu tô muito feliz mesmo Todo aniversário, eu adoro comemorar, né? Eu adoro festa Todo aniversário é muito bom E toda vez que eu comemoro um aniversário aqui com vocês Com o público no ar, enfim, com o Brasil todo Eu fico muito feliz e muito emocionada De estar já há tantos anos comemorando os meus aniversários Enfim, dividindo as minhas alegrias aqui com o público do Brasil inteiro Com os meus colegas, com os meus amigos Obrigada, viu? Que bom, que bom estar aqui Parabéns Comemorando essa... Eu esqueci que é quarta-feira Eu esqueci que eu já era 30 Esqueci tudo Bom, vamos lá, vamos cortar o primeiro pedaço de bolo Tem como cortar isso? Primeiro pedaço de bolo Mas eu corto Não sei, não tem corte o primeiro pedaço Tem? Ah, achei Tá A pessoa está emocionada Eu estou aqui Vamos lá, de baixo para cima, né? Vamos lá, três pedidos Tá bom E... Nossa, é um pedação monster Vocês não estão entendendo o tamanho? Polo recheado Eu sou ótima Olha, cortar com a mão esquerda Estava na direita já não ia Com a esquerda está ótimo Vai ser uma tragédia, tá? Me ajuda aqui Peraí Segura ali em cima no bolo Para ele não cair Peraí, peraí, peraí Aqui Isso Olha o tamanho do pedaço Gente, esse foi, hein? Esse aqui é o seguinte Jú, Jú Para quem é? Isso aqui é para quem? Não sei Ah, ele não come ainda, né? Para quem você quer Não, para quem eu queria dar Realmente não dá Ele não está nem sem dente para isso Mas... Tem um coração até aqui, ó Cortei bem no coração Ah, agora sim Cortei no coração Ah, eu acho que isso aqui Como eu falei aqui É muito bom comemorar junto com o público todo Há tantos anos, né? Deixa eu ver quantos anos já Antes, vou fazer a conta aqui, né? Doze, né? Vai, vamos dar Na verdade são dez São vinte anos Comemorando meu aniversário com vocês Então Já que eu estou há vinte anos Comemorando meu aniversário nos palcos aqui Apresentando o programa Eu quero dedicar esse primeiro pedaço Para o Brasil inteiro Para todo mundo que me acompanha Nesses vinte anos Muito obrigada Pelo carinho de vocês E para o meu pequenininho também Beijo Para a coisinha e para a coisona também Obrigada, gente Valeu De verdade Tem um cartão aqui? Tem, cartão lindo Olha que lindo Nossa Todo autografado Deixa eu ver Ah, a produção toda Zinô Que delícia Obrigada, viu? Tem todo mundo aqui Um beijo para vocês também Obrigada pelo carinho De toda a produção De toda a equipe do video show Pessoal que está há muito tempo Pessoal que chega Que vai Que volta Enfim Que esse programa É um sucesso O video show Há muito tempo Há muitos anos Antes mesmo de Enfim Há muitos anos mesmo Mas principalmente Pelo trabalho E pela dedicação da equipe Que é maravilhosa É carinhosa Para todo mundo Para as pessoas É uma equipe especial Do video show Então Beijo para vocês Obrigada pelo carinho Sempre, tá? Ai, ai Agora vamos comer bolha Acabou o programa Vamos embora Vamos Não precisamos mais estar aqui Podemos sair? Não Vamos jogar Bolo para todo mundo Os nossos câmeras maravilhosos Não precisamos mais gravar coisa nem Vamos comer, gente? Vamos todos Vamos, né? Tchau, Marquim Vamos embora Não, não pode? Então deixa aqui Depois quando acabar o programa A gente come Então vamos com tudo Vamos para o jogo, galera Eu mais velha Vamos jogar mais velha E tudo Não muito mais velha Afinal de contas São apenas 22 anos Quer dizer Não é muita coisa Tá? Estou satisfeita com a minha idade Depois de um certo tempo A gente começa já A não falar muito sobre isso, né? Não vou falar muito sobre isso, não Não é melhor Não falar muito sobre idade Pra quê? Vamos lá então Para a nossa antena paranoica Quatro palavrinhas sendo atrapalhadas aí Pelos nossos balões Mas vocês estão vendo Quem, em, an ou kuma? Aline, o que você escolhe? Hein? Na série A Diarista Marinette ataca de paródia musical No vídeo o que? Hein? Hein? Que que é isso? Que música ela tá parodiando ali? A Lambada do Caoma B Fogo e paixão do Vando C O amor e o poder de Rosana O D Que nem maré de Jorge Verci A B C O D O que que ela tá parodiando ali? A B C O D D D Fogo e paixão do Vando? É Cara da Marinette, né? Fogo e paixão Vamos ver a letra B Paga a luz E venha logo me abraçar Uma baroja Muito bem Essa música E agora vamos ter a cantora Tô tão feliz De ter a Aline cantando essa música No meu aniversário Por favor Aline, por favor A letra está aqui O Vando está aguardando O My Boy está pronto Para apertar o play Vambora Contigo Você é luz E É rádio, estrela e lua E lua Manhã de sol Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Vamos lá, vai lá Você é luz Agora mesmo Agora mesmo A estrela e lua E Manhã de sol Me beija na boca Me ama no chão Você é azul E E nunca meu amor Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Lindo Muito bem Muito bem Muito bem Tá ótimo Vocês acham que nesse momento Fogo e paixão A Aline foi para a academia? Vocês acham? Foi Foi 20 pontos Ela vai para a academia Olha Que ela vai Muito bem Um momento fogo Paixão Alegria Uma loucura 130 a 190 Ela tá chegando lá Gente Vamos lá Guilherme É você Quem? An? Ou Kuma? Hã? Hã? No flashback da Antena Paranoica Zélia Duncan canta o sucesso Catedral Sonha e deságua Dentro de mim A manhã Devagar Me diz Como Voltar Como é que é? Essa voz Não era Zélia Duncan Quem é que tava cantando junto ali? Quem era essa voz? Ah, Priscila Fantin B, Fernanda Paes Leme C, Fernanda de Freitas Ou D, Gabriela Duarte A, B, C ou D Quem que tava ali Dando uma de cantor? Arrasando nos vocais A Fantin A Fernanda Paes Leme A Fernanda de Freitas Ou a Gabriela Duarte Eu acho Que é? Fernanda Paes Leme Fernandinha Paes Leme Arrasando nos vocais Vamos ver Sonha e deságua Dentro de mim É melhor Gabriela Duarte Ah Dez pontinhos pra Lini A Lini tá chegando lá Tô falando pra vocês Tô encostando, hein? 140, 190 Quem sabe agora você dá uma recuperada aí, Guilherme? Cantando Catedral, bonito pra gente aqui Ah, você cantarão Pô, a gente trocou, tá vendo? Era bom você ter todo cantado, vamos ver você cantando Olha lá, mas agora Imagina É, pois é Catedral, você gosta dessa música? Ou então, né? Pois é É, é outro que lembra minha infância Música Me ajudem Me passar Me passar Me passar Me sorrisse só Nem pude ver Ah, ele é cantor, né? Vale, né? Que o tema Tentei dizer Mas vi você Diretamente da vagabanda para o videogame Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É, beleza Onde eu te encontrei Você me fez passar Morrendo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você não está Vamos lá, todo mundo No silêncio na catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei, vai ter que existir Vai existir nosso lugar Soluidão Muito bem Para a Juliana de Goni Aê Muito bem Foi dedicada a música, certo? É, isso aí Dedicadíssima Com certeza E... Feito bom Você também vai na cadeira Você vai todo mundo Aê Valeu Aliás, depois a vagabanda, né? Ninguém esperava Quer dizer Eu não sei se vocês lá do Elenco Esperavam que ia sair uma cantora mesmo De sucesso Primeiro lugar nas rádios É verdade Que foi a Marjorie este ano, né? Que fez o que está fazendo o maior sucesso Nossa, a gente... Vocês imaginavam o que isso ia acontecer Ou era só... Vocês estavam gravando, fazendo Mas não pensavam nele Não, a gente não Era uma brincadeira Que a gente, né? Na verdade era A proposta era um brinco A vagabanda já começou a fazer um sucesso A gente levou muita sério Sucesso da vagabanda Mas a Marjorie, sem dúvida nenhuma Já era um talento Quando ela começou a cantar Sentido A música, é aí As estrelas E é um sucesso em todas as rádios Um barato a música E é isso aí Mas a gente não tinha imaginado não, Angélica Bacana Parabéns pra ela, né? Que tomou um sucesso aí Quero mandar um beijo pra Marjorie, mano Minha amiga E o carinho da gente pra ela, né? Saudades Duzentos e dez A cento e quarenta Sobrou Quem E o Kuma Pra Aline Que que você acha, Aline? Quem ou Kuma? Tcharam Quem Quem Vamos no quem O boxeador Bobó Treina para a sua próxima luta Na antena paranoica Quem Ok Peraí Quem é esse Bobó aí? A Fernanda Lima B Viviane Vitoretti C Suzana Werner Ou D Flávia Alessandra Quem é que tava dando uma de Bobó De Popeia Hã? B Quem? Viviane Vitoretti? Viviane Será que era ela ali? Só no bop? Vamos ver É É a Fê? Não Viviane Vitoretti Muito bem Valeu É isso? Vinte pontinhos Tá chegando lá, Anine Tá chegando lá Agora é hora, hein? Peraí Kuma Kuma mesmo, hein, Guilherme Na novela Alma Gêmea Olivia lança uma praga Pro seu ex-marido Você já estava mais do que na hora de partir Raul, Raul, não, Raul Ai, Raul Eu vou querer tudo que é meu Como? O que ela disse? Praga em russo, né? Eu vou arrancar as causas Eu vou acabar com a sua raça C Eu vou te deixar na sarjeta Ou D Eu vou te depenar Todinho A, B, C ou D O que ela fala, essa pessoa? A, B, C ou D O que você acha, Guilherme? É A, B, C ou D Eu vou de C Eu vou te deixar na sarjeta Eu vou te deixar na sarjeta Será que ela falou isso? Letra C Se não foi, é ponto pra mim Vamos ver Eu vou arrancar as tuas calças Não, ela arranca as calças Para agora Ela é desse tipo aí Ela arranca as calças Disparando na frente o Guilherme Mas a Aline tá chegando lá Vamos ver quem mais vai ajudar Duas meninas Vai equilibrar Vocês querem escolher as meninas? A Aline pode escolher uma E o Guilherme outra Vou escolher uma Uma 170-210 Vamos lá É, vai, vai Ela devagar Vem você de rosa Excelente, excelente Aqui Pronto? Já escolheram? Ok E o circo chegou A Albuquerque A Aline pode escolher O grande circo chegou a Albuquerque. Vocês viram só? Vira aqui pra frente, por favor. As nossas malabaristas já estão na posição, certo? Muito bem, estão lindas. Estão muito bem, estão se sentindo bonitas aí? Muito lindas, não é? Mas nós vamos ver se vocês são boas malabaristas, ou melhor, se vocês são malabaristas mesmo, né? Nós temos aqui quatro bolinhas. Quem conseguir ser menos desastrada e ficar mais tempo de repente, ou conseguir mais fazer malabares, é que vai ser a vencedora. Pode ser com quatro bolinhas que nós temos aqui, com três ou com duas. Tá? Podem pegar suas bolinhas aí, como vocês quiserem. E já, podem tentar começar, vai lá. Comecem com duas, hein, gente? É fácil. Ah, meu Deus, calma, calma. Podem pegar pra eles aqui. Uma passa pra outra. Uma mão. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai tentando, vai tentando. Isso. Vai jogando, vai jogando. Eu tô ajudando quem? Eu tô ajudando. Quem que eu não? Eu tô ajudando quem você escolheu. Quem que você escolheu? Eu estou ajudando errado. Eu estou ajudando o adversário. Eu estou ajudando o adversário. Que situação? É aquela, a minha tá boa. Ela vai gostar de fazer com duas? Olha a minha, ó. Ah, ela tá aí, ó. Eu vou jogando a minha terceira ali pra ela. Que vem que ela vai pegar? Isso. Vai pegar a cabeça? Não! Vai, vai. Tenta com duas, pelo menos. Vai. Ah, ela ficou um tempo aqui fazendo com duas, assim, uma coisa meio, mais ou menos. É, ela tá boa. Olha lá, ó. Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Muito bem, 20 pontos, Aline. A menos desastrada. Muito bem. Dos males, o menor. Aqui nós temos o livro Corpo das Garotas, de Jairo Bauer pra você. Obrigada. Valeu. Você é ótimo, é um malabarista, hein? Investe nisso. Você foi muito bem. Você também, colega. Investe nisso. Ah, hoje é meu aniversário, entendeu? Eu vou comer doce, eu quero bolo, não quero saber de nada. Vamos comer bolo? Vamos? Então vamos. Olha, muito obrigada mais uma vez, toda a equipe do Video Show. Um beijo pra todos vocês. Vamos comemorar aniversário com a minha mãe, com o meu pai, com toda a minha família toda. No final de contas, é dia de festa, não é? Então vamos festejar. E amanhã tem mais videogame e eu volto. Vou voltar bem assim, que eu tô meio cansada, porque hoje eu vou comemorar muito, tá? Mas eu volto inteira. Quer dizer, mais ou menos inteira, né? Faltando um pedaço aqui só. Valeu, gente! Obrigada! Obrigada, todo mundo! Valeu! Opa!